Para a nossa empresa é obviamente uma honra apoiar um clube histórico como o Ava de Monchique. Eu tenho uma academia de futebol e de outros desportes, futsal, muito forte e, portanto, completamente alinhado naquilo que são os valores da sociedade. A Ava de Monchique é de uma vida saudável em que o desporto obviamente faz parte integrante, obrigatório. Hoje a Ava de Monchique é uma água de extrema relevância no mercado nacional e internacional. Temos, efetivamente, uma diferenciação naquilo que é o nosso produto, a nossa água, o quimismo da nossa água que é muito diferente daquilo que existe no mercado, sendo uma água super alcalina, uma composição mineral única, completamente natural, 100% natural, muito adequada àquilo que é a prática do desporto, com alto índice de condutividade, uma água que hidrata de uma forma mais significativa que as águas, chamadas águas normais e, portanto, temos realmente um produto de excelência e um produto de excelência não poderia deixar de estar aqui também com uma equipa de excelência que é o Rio Ave. É uma parceria muito importante, para o Rio Ave é extremamente importante parcerias com marcas com um peso tão grande como as águas Monchique e, por isso, é um gosto muito grande, mas também uma obrigada grande ao que as águas Monchique pela confiança no Rio Ave. É muito importante no que é o nosso dia-a-dia, do que é o dia-a-dia do Rio Ave e, por isso, uma parceria com uma marca como as águas Monchique é quase aqui um alcançar, um correr atrás de mais parcerias destas. Concretiza-se no que é as águas para todos os atletas de todo o Rio Ave e o Rio Ave é cada vez maior em termos do que é gente, do que é atletas. Temos um futebol formação com mais de 500 atletas, mas depois o que é a equipa A, os sub-23, o futebol feminino, o futsal e toda a estrutura, todo o staff, por isso, é muito importante no que é o nosso dia-a-dia, é uma parceria muito boa para nós. Tchau.